Em poucas horas, o governo irá disponibilizar um aplicativo ou plataforma, como por alguns estão sendo chamados, para você que não tem um cadastro único, fazer seu cadastro e ficar apto a receber o benefício em até 48 horas. Quero lembrar, quando o aplicativo sair no início do canal, vamos fazer um tutorial passo a passo ensinando para você da forma mais simples. Quem não tem um cadastro único, precisará fazer esse cadastro para receber o auxílio emergencial e nós iremos fazer um vídeo explicando passo a passo como você irá receber o seu auxílio emergencial, tá certo? Quero pedir que você deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e ajude a te chegar em outras pessoas que não têm essas informações a conseguir essas informações, tá certo? Até mais tarde.